Se você acompanhou o podcast do sexto round dessa semana, e se você não acompanhou, eu vou deixar um link no card aqui em cima, deve ter reparado que eu e o Renato demos uma zoada de leve no Alexander Hernandes. A razão pra isso é que O Grande, um apelido nada original pra quem compartilha o nome com o conquistador Macedônio, já caprichou a mão na marra, é um cara com níveis de poderosidade assustadores. Apontado como uma das grandes promessas do peso leve, Hernandes foi enfrentar Donald Cerrone, e faltou pouco da baixa do CPF do vovô no INSS, tamanha confiança que tinha de que ia matá-lo no octógono. Resultado, o cowboy venceu por nocaute, e rapidamente, Hernandes arrumou uma lista de razões para a derrota. Havia subestimado o rival, não estava concentrado o suficiente, mas garantiu que o cinturão viria ainda naquele mesmo ano. A história se repetiu nas suas duas derrotas seguintes, contra Drew Dober e Thiago Moisés, o que abaixou bastante as suas ações na organização. Por isso mesmo, quando ele enfrentou e perdeu para o brasileiro Renato Moicano no UFC 271, eu já pensei que viria mais uma da série e preparei a gastação com antecedência. Mas, como diria o velho lobo, Mário Jorge Lobo Zagallo, aí sim fomos surpreendidos novamente. Não é que o Hernandes apareceu no Instagram com um discurso completamente diferente? Ele disse, tem um trecho que chama bastante a atenção. Falou, obviamente, do trecho em que ele cita os deuses de Charles Dubronx, em clara referência, a guinada na carreira do brasileiro, que culminou com o título da categoria mais concorrida do MMA Mundial. Isso me deixou pensando, mais uma vez, o quão sinistra foi a virada de percepção do Charles com o público, principalmente nos Estados Unidos, público esse com o qual ele tinha grandes dificuldades para se conectar. Veja bem, a gente não está falando aqui de fãs brasileiros ou de fãs hardcore gringos, nem mesmo dos caras que já lutaram com o Dubronx no passado. É um cara aparentemente aleatório que está usando o Charlinho como manual para reinventar sua carreira. Me lembrou um pouco da declaração recente do Alexander Gustafson, que disse se inspirar no Glover Teixeira para tentar, mais uma vez, chegar ao cinturão, mesmo já tendo deixado seus melhores anos para trás. E essa é a grande vitória de Charles Dubronx, a qual todo mundo é obrigado a dar o braço a torcer. O cara foi lá e construiu o seu caminho, longo, árduo e tortuoso, mas chegou lá do seu jeito. Mas nem tudo são flores para o nosso padawan Hernandes, porque é justamente o fato do caminho do Charles ser tão único e heterodoxo que faz ele ser tão difícil de ser reproduzido. Vamos lá, o Charles chegou ao UFC extremamente jovem. Ele tinha 20 anos de idade e teve tempo de sobra para se desenvolver e aflorar todo o seu potencial na maior organização de MMA do mundo. Além disso, ele também bateu cabeça por muito tempo na categoria de pesos penas, até 66 quilos. Ele enfrentou um verdadeiro corredor da morte de adversários e também a sua própria dificuldade de bater o peso. Ele ainda pegou uma infinidade de lutas que, no papel, não levariam a lugar nenhum. Como se esquecer da trilogia contra Nick Lentz do nada, 4 anos depois de finalizar o americano e sendo que a primeira luta ainda tinha sido no contest. E nessa de lutar contra qualquer um, sob qualquer circunstância, veio a luta contra Tony Ferguson, em um momento providencial, o que catapultou o brasileiro para o topo da categoria até 70 quilos. O resultado dessa saga toda, Charles foi o atleta que levou mais lutas dentro do UFC para conquistar o cinturão, ultrapassando o antigo recordista Michael Bisping. Ou seja, mais do que ficar impressionado com essa virada de percepção do Charles junto ao público global, eu tenho que concordar em gênero, número e grau com o Hernandes. A história do Dubronx dentro do UFC é coisa de roteirista premiado, realmente inspiradora. A má notícia para o ex-Marrento, no entanto, é que ele vai precisar mais do que de inspiração e boa sorte para poder reproduzir um dos maiores pontos fora da curva dentro do UFC em todos os tempos. A gente volta em 19 lutas para ver se ele conseguiu. E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz o que você achou dessa declaração surpreendente do Hernandes e também como você vê esse processo de charlinização do público americano, né? Parece que está todo mundo agora convertido para a igreja dos Charles Dubronx dos últimos dias. Se você ainda não é um wrestler all-american, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a crescer, participa de conteúdo exclusivo e também concorre todo mês ao sorteio das nossas camisetas exclusivas. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube e eu fico bastante agradecido. Eu vou aproveitar e deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo para você maratonar o sexto round nessa sexta-feira, beleza? Valeu, um abraço e até mais!